meu deus, machucou? não dá pra ver em cima cozinhando o cheque gente, primeiro doce no canal primeiro doce no canal e ninguém tá fazendo ideia do que que é só que temos aqui leite panoestado, creme de leite, duas gemas de ovo chocolate e uva, para tudo apaga a luz se você sabe, comenta agora não termina de ver o vídeo não, comenta agora o que você acha que é isso aqui, porque eu realmente não sei a minha família chama de doce de uva é só pra não cuspir no negócio mas o que seria um doce de uva? tudo bem, a gente sabe que é um doce então, é tipo um brigadeiro branco e aí a gente enfia as uvas e por cima vai uma ganache de chocolate são bem com uvas você imaginou que era isso, Lucas? imaginei não imaginou nada você falou que era outra coisa não, olhando assim pelos stories que eu fiz, parece fundir mas eu imaginei imagina ou não você falou fundir não no stories que parece ele falou fundir claro que não, gente eu imaginei ela falou doce de uva gente, é sobre isso vamos agora mostrar pra vocês como fazer esse doce mas vem com a gente antes pra ver todos os ingredientes que vocês vão precisar é pouca coisa então acho que é bem prático de fazer e eu vou explicar o porquê da gema de ovo daqui a pouco que na verdade eu não sei só coloco então eu não vou explicar nada uvas verdes sem caroço ou então alguma uva da sua preferência 400 gramas de chocolate ou meio amargo ou então ao leite nessa receita a gente preferiu usar ao leite uma lata de creme de leite duas gemas de ovos três latas de leite condensado nesse recipiente novo que a gente tá lançando que a gente tá lançando e agora vamos à receita eu nunca entendi por que que a minha mãe beijou o nome ai, vai precisar ela sempre coloca uma, duas ou três gemas de ovos como tem três latas de leite condensado eu vou colocar duas gemas você nunca perguntou? só que sempre fica bom eu não lembro se eu recebi uma resposta ou se a resposta foi exatamente essa porque fica bom então dá uma textura diferente a gema e fora que a gema tem, né a gordura que é uma gordura saudável e aí eu não coloco manteiga eu não coloco nada só leite condensado e duas gemas mas a minha mãe colocou manteiga também entendeu? então agora vamos ao fogo o que que você fez, vamos lá coloquei aqui no fogo três latas de leite condensado com as duas gemas e agora eu vou mexer até chegar num ponto X e aí eu vou acrescentar um pouquinho de creme de leite no final quando ele já estiver quase pronto enquanto isso a gente vai derretendo as barras de chocolate no microondas pode derretendo um minuto tanto tempo no microondas? lógico é um minuto daí você tira dá uma mexidinha você já fez alguma coisa eu não tenho tá filmado amiga filmado tá filmado pode ir quase tudo de vontade é porque o Jack eu já quei o jeito que ela mexe a panela é diferente é né eu vi isso no comentário ela mexe de um jeito né aí eu entendi que jeito vamos acompanhar aí faz assim tá derretendo um pouquinho mas tipo e aí já vi a gente vai dar mais então tem que botar mais só que depois tem que ir mexendo no fundo o chefe Chico ela pensando ela repletindo agora tem que ir mexendo ele já tá ficando mais aguadinho aí depois do nada ele começa a ficar bem durinho só que a gente nem deixa ele ficar tão durinho 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 a ponto de tipo de fazer bolinha sabe mas olha já tá fervendo aqui na lateral vamos ver ali o chocolate aqui eu vou fazer o chocolate eu tenho que tirar cuidado tá quente deve tá quente tá mesmo pega o pano vai fazer o que? vai cuidar aí? dá uma peraí mexe aqui enquanto eu mexo aí tem leite não? pode dar uma ajudada? não acho que eu gosto de leite não é o chocolate já tem chocolate já é leite com açúcar né você dá uma mexida assim tá vendo? senão ele queima no fundo aí você tem que mexer a gente vai botar mais um minuto ainda já foram dois minutos então ele derrete bem rápido você pode fazer em banho-maria também mas aqui a gente tá mais rápido ele tá pegando tipo um mingau né tipo um mingauzinho já vamos pôr no recipiente tá no recipiente amiga é pequeno é pequeno mas ainda vai ter mais coisa vai vamos colocar juntos gente vai enfiar não tem um mingau? vai enfiar um doce gostoso tá com vontade gente? não e amiga esse é o ponto né é gente tinha que ter talvez tem uns carocha de chocolate mas o ideal é derreter derreter bem 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 mas a gente tá com medo de queimar o chocolate é aí a gente já vai colocar nossa tá ótimo gente bonito tá viu tá lindo e agora pra finalizar a gente coloca umas uvas e mais uma camadinha de uva normalmente a gente faz num pote maior né pra então mas fica bastante uvinha pareceu uma criança brincando é né montão quebra-cabeça nosso docinho de uva tá pronto tá tão bonito assim ah tá lindo mas tá gostoso eu tô louca pra servir agora pra gente poder comer ainda tá um pouquinho quente o ideal é deixar na geladeira durante um tempo a gente pode deixar na geladeira e mais tarde a gente vai experimentar acho melhor provavelmente a gente vai estar com uma outra roupa porque a gente vai estar gravando de repente a gente lembra de botar essa mesma mas mais tarde a gente vai falar pra vocês você não pode pôr na geladeira agora porque tá muito quente então espere esfriar um pouquinho e aí de noite a gente volta pra mostrar pra vocês voltamos no dia seguinte porque ontem tava ficando muito tarde aí o vídeo não ia ficar tão bom então a gente preferiu esperar pro dia seguinte pra comer nosso docinho mas antes na verdade nós vamos experimentar depois no final eu falo e aí e aí e aí chega a puxar aqui ah não sei perfeito só mais uma vez agora eu vou contar uma coisa pra vocês e aí não é a primeira vez que eu não tô comendo esse doce a gente comeu quase caiu aqui também eu faço questão de mostrar que era o lucas a gente vai escarando a gente o doce todo ontem a noite e aí o lucas chegou aqui na sala comendo eu falei assim não pode esquecer que amanhã a gente tem que gravar com ele e ele meu deus eu esqueci daqui a pouco vem a nata e ele come eu não esqueci que tem que gravar amanhã não tá ainda dei um pouquinho olha um pouquinho que tá aí e aí muito gostoso gente mas é real ficou muito gostoso mesmo eu já comi também não vou ser hipócrita mas continua aqui porque tá muito bom mesmo hum eu nunca tinha comido acredito saiu e é muito fácil de fazer né hum hum mais delicioso e é um doce tipo pra você fazer assim tipo ai sobremesa pra família não tem quem não goste gente brigadeiro branco com uva e chocolate não tem como tá errado o ganhada falou é uma coisa muito simples que você pode fazer em casa assim sabe não tem muito trabalho não tem nenhuma coisa ai tem que ter uma coisa super difícil pra fazer não tem gente se vocês fizerem esse doce marca a gente lá é espero que vocês tenham gostado da diquinha pra fazer no almoço de família quando puder encontrar família tá gente se não faz em casa é uma porçãozinha pequena que mora com você e ó vocês estão vendo que a gente está com a blusinha da loja então não sei se vai ter essa blusa ainda pra vocês mas aqui em baixo tem um link da loja dá uma olhada lá nos produtos ajuda a gente leva um pouquinho da gente pra sua casa e é isso muito muito obrigada tenho falado que eu não ia comer um beijos fica comigo mostra é só uma blusinha ai o Lucas ai eu não sou desastrado não gente voltando a Natalie já acabou de comer o dela muito muito obrigada um beijo fica bem obrigada gente amo vocês muito